Na janela do carro, Patrícia e o filho, logo depois do resgate. A Ada foi uma das pessoas que acolheu a mulher e o bebê. Clamava por um acolhimento, um abraço. Quando eu vi ela sentada com sua criança amamentando, ali ela ganhou um pedaço de bolo, mas não conseguia comer. Tomou água e eu simplesmente o abracei. Ela comanda um instituto que atende mulheres vulneráveis e uma conhecida levou Patrícia até lá. Ela voltou novamente para o polo do Pérola 1, onde viu uma placa escrito Mulheres de Atitude. E lá sim, nós acolhemos, recebi essa ligação e falei, estou chegando aí. Patrícia foi encontrada no início da manhã desta quarta-feira no setor Pérola 1, que fica aqui em Águas Lindas de Goiás. A mulher teria saído de casa no dia 23 de março. ali na cidade ocidental. E teria, junto com a criança de um ano, e duas sacolas de mercado, percorrido pelo menos 75 quilômetros até aqui. Durante os 12 dias em que ficou fora de casa, Patrícia e o filho, de um ano, teriam sobrevivido de biscoitos. Ela também levou roupas e fraldas nas sacolas. A mulher e o bebê passaram pela unidade de pronto atendimento de Águas Lindas de Goiás. Mediante o médico atendeu, deu suporte da saúde mental também, e do suporte corpo dela, para que a gente soubesse, ter uma certeza, que ela estava bem. O desaparecimento de Patrícia foi divulgado pela mãe. A família espalhou cartazes com a notícia do desaparecimento da filha. Nós conversamos pessoalmente com a Patrícia, mas ela preferiu não gravar a entrevista. Ela nos informou que teria planejado sair de casa, inclusive teria guardado uma quantia em dinheiro para isso, e junto com o filho, segundo ela, ela teria passado todos esses dias dormindo em um hotel. Nós tomamos conhecimento que havia um registro de ocorrência na delegacia da cidade ocidental. Então, essa ONG, a Mulher de Atitude, que acolheu essa mulher, trouxe ela para a Deanne para verificar se tinha alguma situação de violência no caso, e foi constatado que ela teve uma briga, uma discussão com um companheiro, saiu de casa com o filho e estava há 12 dias desaparecida. Então, a Deanne prestou um apoio nesse caso para fazer o intermédio com a delegacia, com o Conselho Tutelar da cidade ocidental, para que essa mulher retorne para casa, se for o caso, já que ela não tem esse interesse, mas a mãe quer que ela volte, está desesperada, a família é desesperada. Então, o Conselho Tutelar de lá vai verificar a situação de risco do bebê, a situação familiar, e aí, se for o caso, ela vai retornar para a família. Patrícia Regina, de 31 anos, teria problemas psicológicos. A família dela já foi informada sobre a situação da mulher, e agora, o Conselho Tutelar da cidade ocidental vai acompanhar o caso. O bebê ficará aos cuidados da avó materna, pelo período que Patrícia fará o tratamento, até uma possível internação. Por esse período, encaminharemos toda a documentação para o Ministério Público, e para o Judiciário, onde a guarda ficará aos cuidados da avó materna. Então, o Conselho Tutelar da cidade ocidental vai acompanhar os cuidados da avó materna.